Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui nesse canal. Hoje vou mostrar pra vocês esse setzinho aí da Jada, né? Mais um vídeo dessa série, né? Vocês gostaram bastante dos sets, né? Que eu abri aqui. Ó, vou tá deixando aqui a playlist pra vocês, ó, de alguns sets da Jada que eu tenho, que eu já abri. Então dá uma conferida lá que tá bem bacana. E hoje vou mostrar mais um aqui pra vocês. Se você que é novo, tá chegando aqui agora, já se inscreva e deixa o like aí fortalecendo a gente, beleza? Galera, olha só. Vou tá mostrando pra vocês esse daqui, que é o quê? Olha só. Só que essa caixa, ela não é a caixa original, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Que aqui tá escrito assim, ó. 2002 Cadillac Scalade. E era pra ser um Cadillac Coupé de Ville, né? Só que não são essas miniaturas, entendeu? Então, essa embalagem aqui de fora, né? Ela veio trocada, tá? Mas eu já tenho isso aqui há bastante tempo. Eu nem lembro de quem que eu comprei. Eu lembro que possivelmente foi de algum colega que tava desfazendo e tal. Mas vamos lá. O que interessa pra gente é isso aqui, ó. É isso aqui, galera. Olha só. Essa caixinha de acrílico com as duas miniaturas que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, já vai fortalecendo. Deixa o seu comentário. Olha que lindo, cara. Esse aqui é um set da série Dub City, da Jada. Escala 164, beleza? Vem na caixinha de acrílico. Aqui tem uma base de plástico, como se fosse uma pista, ó. Tá vendo? Eles fizeram a arte aí imitando um asfalto e tal. Vamos tirar aqui pra gente ver. Olha só. Bem bacana. Deixa eu ver como é que elas estão presas aqui. Estão presas por baixo. É, tá vendo? Até os parafusos estão diferentes. Então, esse set aí já é bem antigo, igual eu falei. Não tá na caixinha original, né? Mas o que interessa são as miniaturas em si. Então, já vamos aqui tirar o Ford Cui. Embaixo dele vai ter o nome certinho. Ó. Já já eu vou mostrar pra vocês. Olha que massa, cara. Vem a carretinha. Tudo em metal, né? E vem esse Ford aqui. Então, vamos tirar tudo aqui da base pra gente ver. Galera, já deixa o like, cara. Não esquece de deixar o joinha pra gente. Isso ajuda muito pro crescimento do canal, beleza? Você que gosta dos meus vídeos aí. Você que é fã de miniaturas. Que tá chegando aqui agora também. Tem muita gente nova chegando no canal. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos que vamos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que bacana, cara. A carretinha, né? Ela é de metal, tá? Ó, aqui tem Jada Toys, a marca. E tá escrito trailer, né? Eles chamam, então, de trailer. Mas isso aqui pra mim é um reboque, né? É uma carretinha mesmo, tá? Vou tirar a miniatura de cima também, ó. Vim que tem um detalhezinho aqui. Deixa eu tirar aqui esse arame. Pra gente ver. Bem bacana. Escala 164, beleza? Ó. Ixi, tá por baixo do... Ah, tá. Nem sei se isso daqui é original assim, mas veio assim, né? Eu nem lembro de quem que eu comprei isso. Possivelmente foi de algum colega meu que tava desfazendo. Isso já tem muito tempo. Nem sei quanto tempo que eu já tenho isso daqui. Resolvi trazer o vídeo pra vocês. Eu não tinha... Não tinha feito ainda, né? Nossa. Botaram esse arame aqui. Não sei pra quê. Mas tá aí. Olha só. Que top esse set, galera. A carretinha baixa, ó. Né? Olha só que bacana. Bem rebaixada. Aqui tem um engatezinho, ó. Assoalhozinho aí. Cromado. Olha as rodinhas dele, que bacana. Ó. Aqui tem um pequeno arranhão, tá vendo? Pequeno desgaste. Tem as lanterninhas pintadas. Ó. Na traseirinha, a plaquinha da jada, né? Então, vamos deixar aqui o reboque. Aqui, essa miniatura. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor o foco. Olha que coisa linda, cara. Esse daqui, galera, tá escrito, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Olha aí, ó. Deixa eu tentar focar melhor. Tá vendo aí, ó. Jada Toys. Made em China. E em cima, ali em branco, tem um nome. Olha lá. O 1934 Ford Scala 164. Tá vendo? Olha só que louco esse Fordzinho, cara. Eu acho muito massa esse estilo de miniatura. É um estilo hot rod, né, galera? Quem conhece aí sabe. E esse daqui é da série The Holds, né? Ó. É uma série da jada. Bem bacana. Tem muitas miniaturas top nessa série. E olha essa pintura que lindo, né? A pintura desse carro é igualzinha a do Cui ali, que vocês já vão ver, ó. É um amarelo pérola. Tá vendo? Com esse gráfico aí em vermelho e preto. E a parte de cima, preta. Tá vendo? Não abre porta, né? Não abre a malinha aqui atrás e tal. Ó a traseirona, que louco, velho. Os capamentozinhos. Só um escapamento aqui, o central, né? E olha a rodona traseira, que louca, grandona. E a da frente bem pequena. Fica um estilo bem legal. Olha a frente dele aí, que top, né? E aí temos também o Ford Cui, né? Olha só. Tá aqui embaixo, ó. 1947 Ford Cui. Tá vendo aí? Ó. Jada Toys 164. Tá? E olha só, como eu falei com vocês, né? Ó, a pintura igualzinha do Ford aqui, ó. Tá vendo? Amarelo pérola com preto. E esse gráfico em vermelho e prata e preto. Olha que louco. Também da série The Rodes, né? Tá? Bem bonito esse caminhãozinho. Show de bola. Não abre aqui atrás, né? E aqui tem um engatezinho, ó. Pra gente colocar a carretinha. Olha que bacana. Deixa eu só mostrar a frente dele aqui, que eu não mostrei, né? Ó. Melhorar aqui a iluminação. Olha aí, que top. Tá vendo? Essa grade é muito louca, né? Isso aí é doido. Olha que bacana. Todo pneuzinho de borracha, tá? Chassi de metal. Baú. O baú também é de metal, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Então é bem pesado esse caminhãozinho. Bem legal. Esse aqui é o terceiro que eu tenho, né? Da jada. E aí, ó. Vem um engatezinho atrás, né? Pra gente colocar aqui o reboque. Olha só que bacana. E aí a miniatura em cima. Olha que louco. E aí dá pra... Tá vendo? Então tá aí, galera. O videozinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse set também, ele é bem raro, né? Bem difícil de conseguir. Olha aí. Lindo, né, galera? Olha que top esse caminhão. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu comentário. Fortalece naquele like. Deixe o joinha pra gente. Se você puder compartilhar. Vai ser maravilhoso aí também, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.